Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou testar várias makes com vocês que eu nunca usei por aqui. Vamos lá! Eu vou começar rapidinho porque a gente tem bastante produtos aqui pra testar. Tô com a pele limpa, sem nada. O primeiro produto que a gente vai testar é o corretivo líquido da Drid, que é um corretivo siliconado. Eu nunca tinha testado nada assim da Drid, eu acho. Acho que eu nunca testei nada da marca... Ah não, minto! Eu testei uma base já da Drid uma vez e aí eu comprei o corretivo também pra testar. O corretivo custa R$32, são 10 tons de corretivo, né, de cores, achei bem legal. Contém vitamina E, ácido hialurônico, colágeno e extrato de aloe vera e chá verde. Tem uma cobertura média, toque sequinho e alta durabilidade. Achei bem legal a embalagem dele, é uma embalagem bem gordona. A cor que eu peguei foi a 02, tá? Nossa, bem gordão o aplicador também, ó. Olha, bem gordão. Como eu não tô testando base nem nada, eu vou passar o corretivo em alguns pontos do meu rosto, justamente pra ver se ele tem alta cobertura, porque eu acho que até vai ser mais legal até da gente ver o quanto que ele cobre, né? Então eu vou começar aplicando aqui, ó, na olheira mesmo. E vou aplicar aqui, ó, onde eu tô com umas marquinhas, umas mantinhas, tá vendo? Então eu vou aplicar, vou aplicar um pouco na testa também, sou dessas. Já que nós vamos usar base, nós vamos fazer uma base de corretivo. Esponjinha e vamos ver como é que é a espalhabilidade. Gente, ó, um lado com o corretivo e aqui desse lado sem o corretivo. Ele é um corretivo que ele seca rápido, sim, mas ele não é um corretivo que, assim, se você demorar pra esfumar, ele não vai ficar marcado, sabe? Tem alguns corretivos que eles secam muito rápido, aí acaba dando aquela marcada, aquela manchada na pele. Não é o caso desse aqui. O que eu achei? De cobertura, ele não tem uma cobertura altíssima, realmente ele não promete isso. Eu vou deixar secando aqui porque eu vou aplicar uma segunda camada pra gente ver se ele cobre bem. É, eu achei que ele tem uma cobertura média aqui, ó, ele deu uma tampadinha aqui nas minhas manchas. Aqui ele deu uma cobertura legal, ó, aqui com o corretivo, aqui sem. Mas ele não é um corretivo de super alta cobertura, não. Eu achei também que esse tom aqui, o 02, eu não sei como funciona com os outros, tá? Porque não tenho aqui pra testar. Mas achei que ele ficou um pouco amarelado pro meu tom de pele, né? Eu costumo... não é que eu não goste, né? Mas como eu tenho o fundo de pele frio, acaba que o amarelado dá uma estranhada em mim. Às vezes eu acho estranho de primeira, mas depois eu vou gostando. Mas eu achei ele um pouco amarelado. Enquanto vai secando aqui, bem secadinho, eu vou aplicar aqui do outro lado, ó. E enquanto eu espalho, vou pedir pra você deixar o like aí nesse vídeo, que me ajuda muito na divulgação. Deixe o seu like, por favor. Se inscreva no canal se você tá chegando agora. Sempre tem vídeo testando super makes aqui. Várias makes diferentes, várias makes que eu não testei. E deixa aí nos comentários também qual é a próxima make que você quer que eu teste. Deixa aqui nos comentários que eu vou atrás pra poder testar pra vocês, tá bom? Aqui a gente sempre tem vídeo testando make, dando dicas de make. Então, deixa aí seu comentário e se inscreva no canal, tá? O que eu achei, ó. Antes de eu aplicar uma segunda camada. Ele deu uma acumuladinha, ó. Vou chegar bem pertinho. Ó. Eu sempre costumo falar, ó. Eu vou vir com a espondinha e vou tirar aqui o acumulo. Eu sempre costumo falar que é o seguinte. É muito difícil um produto não acumular nas linhas, tá? Todos acumulam. Tanto base quanto corretivo. É super normal porque a gente tem linhas de expressão, né? A gente tem aquelas linhas finas que vão formando. E é normal acumular. O que não pode acontecer, isso na minha opinião, é o produto envelhecer, tá? Te deixar mais com aspecto de velha. E não é o que acontece com esse aqui. E apesar dele marcar um pouco as linhas, eu achei que ele marcou um pouco. Eu achei que ele não acumulou tanto assim, ó. Eu vou mostrar aqui também, ó. Ele acumulou o básico. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ele acumulou o básico. Que é normal que eu tenho nas minhas linhas. Isso porque eu tô passando aqui um corretivo sem fazer umas técnicas aí que a gente tem, né? Que tem o hipogloss, tem a questão de passar o hidratante. Então é normal. Eu vou fazer uma segunda camada aqui desse lado pra gente testar e ver se ele tem uma... Se ele tem uma camada. Vamos lá. Mas achei ele muito fácil de esfumar, tá? Eu gostei do produto. E eu acho que esse corretivo é um belo corretivo pra você usar no dia a dia. E olha como ele cobre mais uma segunda camada. Ele dá uma cobertura maior. Agora ele aceita uma segunda camada. Porque às vezes tem produto, né? Tem corretivo que não aceita uma segunda camada. Que ele abre, né? Na segunda camada. E não é o caso desse. Então, ó. Gostei bastante desse produto aqui da Drid, viu gente? Corretivo siliconado. De primeiras impressões. É um corretivo bem bacana. Vamos ver. Assim, eu não consigo saber quando eu começar a fazer o restante do vídeo. Porque eu não vou selar a minha pele. Eu quero ver se ele vai acumular demais, assim, no restante do vídeo. Mas de primeiras impressões, assim, no começo, eu gostei dele, tá? Próximo produtinho que temos aqui pra testar é um blush roxo, gente. Olha isso aqui. Ai, ai. Esse aqui é o blush roxo da Dalla. Girls Just Wanna Have Fun. Que é um blush roxo. Bem roxo, né? Como vocês podem ver. Ele é um blush cremoso, tá? Custa R$15,99. E ele pode ser usado também como balme labial. Contém manteiga de karité na fórmula e se adapta a todos os tons de pele. Eu achei ele bem roxão. Mas eu acho que ele não deve ficar assim na pele. É normal, né? Não ficar. Ó. A textura dele é bem cremosa, tá vendo? Vocês conseguem ver aí, ó. Como é cremoso? Ó como ele vem pra mão. Ele já vem mais fraquinho, ó. Ó aqui ele na mão. Ele não é esse roxo. Muita gente tem medo de usar blush roxo e achar que vai ficar aquela coisa absurda. E não é muito assim que funciona, tá? Ele fica só com o fundo roxo. Ele geralmente não fica com essa super pigmentação que tem aqui. Vamos testar ele. Eu vou passar só de um lado porque a gente tem um outro blush pra testar. E aí eu vou fazer um lado de cada um. Eu vou ficar meio patati patatá. Vocês me perdoem. Mas é pra gente testar mais produtos. Vou aplicar aqui. Eu tô sem base, né? Sem nada. Eu passei um corretivo aqui na bochecha só pra gente testar pra ver se abre o corretivo. Gente, ele é muito facinho de esfumar. Muito fácil. Eu quero ver se ele seca, sabe? Se ele fica bem sequinho na pele. Porque ele lembra muito o pouco do tom do Amora Secreto da Nina Secret, sabe? Até o tom que vem pra bochecha. Ele lembra bastante sim, tá? Eles são bem parecidos. Provavelmente só que é um frio baratinho da Nina Secret, hein, pessoal? Atentos aí, hein? Vamos ver. Não abriu o corretivo onde eu apliquei. Não tá com o corretivo aberto. Esfumou super bem. E eu tenho certeza que se você pegar menos produto, você consegue fazer um pouco menos de intensidade. E se você pegar mais produto, você vai construir uma intensidade maior. Então, gostei. Desse outro lado aqui, eu vou testar um blush que vocês pediram demais quando lançou. Que é este blush aqui da Ruby Rose em linha Fuse Mood, que é o Baked Blush. Gente, olhem isso aqui. Vocês conseguem ver? Fala sério. Essa aqui é a cor 2, tá? São seis tons, tá? Custa R$19,90. Isso são preços que eu pego no site da marca, tá? Na marca. Às vezes você pode achar por mais em conta. R$19,90. Seis opções de cores. Essa aqui é a mais rosada, que é a cor 02. Ele é um blush memorizado super iluminado, que pode ser usado como blush ou como iluminador. Sua composição traz micropartículas de brilho e muita pigmentação. A textura dele é bem gostosinha. É uma textura bem macia mesmo. Ó. Tá aqui na minha mão. Vou fazer o swatch aqui. Ó. Aqui o blush, tá vendo? Ele fica bastante aqui na mão depois. Mas eu achei uma cor bem bonita. Um rosinha bem suave, né? Vou testar como blush aqui. E aqui desse lado, a gente testa como iluminador. Meu pai amado. Que maravilhoso. Olha esse brilho aqui, ó. Gente, não tá marcando nada. Nada. Ele é lindo. Olha. Eu acho que essa cor não vai dar pra usar muito como iluminador. Porque ela é bem rosada. Né? A não ser que você goste de um iluminador super rosado. Mas eu amei como blush, gente. Esfuma muito bem. As partículas estão aqui, ó. Mas elas não estão marcando os poros, ó. Achei belíssimo esse blush, ó. Comenta aí o que vocês acharam. Eu amei esse blush. Os blushes da Ruby Rose, eu sempre gosto. Assim, é muito difícil eu não gostar de blush da Ruby Rose. Gostei muito, muito, muito dessas partículas. Tô chocadíssima. Mas eu também vou usar como iluminador. Porque eu quero ver se ele funciona, né? Porque fala que é blush e iluminador. Apesar de eu achar que essa cor não vai se dar bem como iluminador. Vamos ver. Eu acho que eu retiro o que eu disse. Olha que lindo! Que lindo que ficou como iluminador. Ele fica o brilho suave. Ele tem aquele fundo de cor. Mas ele fica um iluminador super delicado. Ó, que lindo! Eu vou até passar aqui desse lado. Ele consegue criar uma nuance até diferente. Tá vendo? Do rosado. Olha que interessante. Dependendo de como você faz a misturinha dele, ele faz uma nuance diferente. Eu achei sensacional isso. Ele tem um fundo de cor. Ele fica um iluminador super delicado. Nossa, eu achei mara! Fantástico esse produto. Fantástico! Adorei! 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 Antes de fazer o olho, porque a gente tem uma paletinha pra testar. Eu vou passar o batom aqui logo pra gente poder deixar ele secando pra ver se ele dá uma craquelada ou não. Eu vou testar um batom da Evico Beauty, que é a marca da Evelyn Conversani. Que é uma maquiadora super maravilhosa, que eu amo seguir na internet. Ela lançou uma marca de batons aí, né? Na verdade, ela lançou uma linha de maquiagem, que é a Evico Beauty. E o primeiro produto são três batons vermelhos. Esse aqui é o Ferish. Achei mara este nome. Valor dele R$32,90. São três opções de cores, tá? Ele fala que possui duração e cor intensa. Não gosto muito do aplicador, tá? Porque eu explico. É aquele aplicador de plástico igualzinho do BT Velvet, gente. É um aplicador um pouco mais sensível. Então, assim, pode ser que ele quebre. A embalagem é igualzinha a de BT Plush, assim, aqui, né? Nossa, que cor bonita. Olha esse vermelho. Meu pai amado, que vermelho bonito. Vamos testar? Eu quero ver se ele é um mate confortável, sabe? Vamos ver. Olha, ele é super fácil de aplicar. Muito fácil de aplicar, porque o aplicador dele encaixa certinho, assim, na sua boca. Eu achei a cor dele linda. É um vermelho mais aberto. É um vermelho muito diferente. Eu não tenho nada parecido com isso. Ele é muito fácil de aplicar. Ele desliza super fácil na boca. E, assim, ele é um mate, mas ele é um mate confortável. Eu não sinto que eu tô de batom. Ele já secou. E, ó... Não gruda. Nem um pouco grudento. Maravilhoso esse batom. Eu amei a cor. Aliás, ô, Evelyn, você não quer vir me maquiar com o meu casamento? Eu sei que a sua agenda de noiva está fechada, mas, assim, eu ia amar você me maquiando no casamento. Maravilhosa. Amei esse batom. Vamos ver se ele vai começar a craquelar conforme eu for fazendo os olhos. Mas também adorei. Próximo produtinho que eu vou testar, eu vou fazer um esfumadinho aqui com uma paleta de sombras que eu achei muito legal. É da Playboy Beauty. Eu gosto muito das paletas de sombras da Playboy. A Tropicália é maravilhosa. É uma paleta de sombras colorida que eu amo. E a que eu escolhi aqui pra testar com vocês é essa aqui, ó. Chama Tem Que Ter Basiquinhos. Olha que legal esse nome. É uma sombra bem pequenininha. É uma paleta de sombras bem pequena, ó. De bolso mesmo. Ela custa R$7,00, gente. Incríveis R$7,00. Acreditem se você quiser. Eu também fiquei chocada. R$7,00. São três versões, né? São três opções de paletinha. Essa aqui é a cor C, tá? São nove opções de cores, sendo cinco mates e quatro cintilantes. Então a gente tem aqui cinco mates e quatro cintilantes. Eu vou fazer um swatch aqui em algumas sombras. Vamos ver. Aparentemente é uma pigmentação ok, né? Vou fazer aqui. Pera aí. É uma pigmentação ok, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver no olho se ela pigmenta. Vou começar aplicando este tom aqui de marrom mais escuro aqui de cima. Tanto no canto... Ó, ela esfarela, tá? Ela dá uma esfareladinha. Vou aplicar tanto no canto interno como no canto externo e vou deixar o meio livre. Vamos lá. Achei a pigmentação bem boa dessa sombra, hein? Olha. E ela é bem macia. Achei uma sombra super macia. Achei interessante. Eu gostei porque ela é bem macia. Nesse olho aqui eu não vou fazer nada. E vocês vão entender por que depois. Porque a gente tem um negócio pra testar que é mó diferentão. Então eu vou fazer a maquiagem só desse olho. Literalmente eu vou ficar parecendo patati patatá, né? Vocês não ligam não, tá, gente? Pra gente testar bastante produtinhos aqui no vídeo. Com esse mesmo pincel, eu não vou trocar de pincel. Eu vou pegar a sombra marrom clarinha. Que é essa aqui de baixo. Pra gente esfumar as bordinhas, assim, a parte de cima. O que eu achei interessante é que apesar dela dar uma esfarelada aqui na paletinha. Ela não esfarelou aqui pra baixo do olho por enquanto. Então assim, é bem legal isso. Tá bem bacana. Vou esfumar aqui na bordinha. E aí eu vou unir as duas bordas aqui, ó. Com essa mesma quantidade de sombra, gente. Porque ela é bem pigmentada. Gente, eu peço desculpas pra vocês, tá? Meu celular aqui que eu uso o celular pra gravar. Ele tocou e aí parou de gravar. E eu não vi, continuei gravando. E aí acabou que eu não peguei a parte final do vídeo. Então eu vou tentar falar aqui pra vocês um pouquinho do que que eu fiz. Enquanto meu celular tocava e eu não percebi. Então eu peço desculpas, tá? Eu usei aqui no olho, nessa parte aqui de cima, eu usei... Eu comecei a fazer a marronzinha, né? Depois eu esfumei pra cima com a sombra marrom mais clarinha. E aqui no centro, eu usei essas duas sombras cintilantes verdes. As duas sombras pigmentaram super bem com o pincel e transferiram aqui pro meu olho, tá? E a sombra marronzinha, ela esfumou muito bem e não ficou manchado. Deu pra fazer um esfumado bem bonito aqui, ó. Tá vendo? Ela não manchou, pigmentou muito bem. E eu achei que assim, R$7 é um preço muito joia, muito legal. Então é um produto que eu super teria, assim... Você vai pra viagem, ele cabe na sua bolsa. Ele é um produto que tem sombras neutras. Então é bem bacana se você tá procurando um estilo de sombra desse jeito, tá? Então esfumou muito bem e não esfarelou quase aqui por abaixo do meu olho. Então foi super tranquilo de usar essa paletinha. E o mais legal, eu usei esse pincel aqui, ó. Direto pra aplicar sombra. Eu não usei o meu dedo. E isso é muito legal porque é muito difícil você ter sombras cintilantes baratinhas, assim, que pigmentem com qualidade, né? No pincel. Então assim, achei que ficou bem legal, bem bacana. Nesse outro olho, eu testei uma novidade da Ruby Rose, que foi esta máscara de cílios aqui, ó. Chamada Eye Styler, que é a Volume Extension. Ela custa R$17,90. São seis versões dessa máscara de cílios, né? Essa aqui define e alonga, né? Ela define e alonga os cílios. E o legal dela é que ela é dois em um. Ela aqui em cima, ela é um delineador, ó. Um delineador líquido. E aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo, é onde tá a máscara. Eu fiz esse delineado aqui desse lado com o delineador. O que eu achei dele? Ele é um delineador que só é maleável essa pontinha aqui menorzinha, tá vendo? Esse resto dele, ele é muito, ele é duro. Ele não é, ele não é flexível. Então é um delineador que vai trazer dificuldades pra você fazer se você é uma pessoa iniciante. Quem vai conseguir usar sem problema nenhum é uma pessoa que já é um pouco mais avançada. E mesmo assim pode ter problemas. Porque como ele não tem essa, ele não é maleável, ele é difícil de você preencher. Você tem que ter muita paciência. Mas eu achei ele bem pretinho, tá? Bem fininho, bem fácil de fazer o gatinho aqui embaixo por causa dessa ponta fininha. E ele é bem pretinho, o que é muito legal, tá? Bem bacana mesmo. A máscara de cílios, eu usei aqui ela e aqui também uma camada só. Gente, eu não tinha gostado dessa máscara quando eu testei ela lá na minha rede vizinha, no meu TikTok. Me segue lá, inclusive, se você não me segue. Eu não gostei, não tinha gostado dessa máscara. Aí eu falei, ah, vou deixar ela aqui abertinha pra eu testar depois no YouTube. E aí deu o que deu que eu acabei gostando. Então é sempre importante lembrar vocês que uma máscara, logo quando ela é aberta, ela não entrega tudo que ela tem pra entregar. Ela vai entregar daqui uns sete dias depois que ela tá aberta, sabe? Então eu achei bem bacana, com uma camada só, ela alongou bem os meus cílios e definiu. O único porém que eu acho dela é que eu acho que ela é uma máscara que ela deixa os cílios um pouco grudadinhos demais. Assim, não é uma máscara que... não é um estilo de máscara que eu gosto muito. Eu não gosto muito quando deixa meus cílios super grudados, sabe? Então é uma máscara que tem esse ponto aí de atenção. Mas eu gostei bastante, ela custa R$17,90, tá? As outras versões também devem ser super legais. Eu vou ver se eu compro mais alguma pra gente testar de novo aqui, tá bom? Do corretivo que eu falei pra vocês que eu ia mostrar, eu achei que ele quase não acumulou, ó. Não acumulou mesmo, depois de um tempinho falando aqui, gravando e tudo mais. Ele segue bem intacto. Gostei bastante, sigo gostando bastante. E o batom, ele também não tá craquelando, tá? Ó, está intacto, bem bonito, tá bom? Eu peço desculpas mais uma vez, gente, pelo pequeno probleminha técnico, tá? Eu espero que esse probleminha não tenha estragado o vídeo do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não vai acontecer de novo essa loucura. Foi a primeira e única vez que isso aconteceu, porque agora a gente aprende a deixar o celular no modo avião. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, por favor, e comentar aqui embaixo quais são as próximas mix que vocês querem que eu teste. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!